Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos ao vivo para todo o Brasil. E o mundo tá certo, só pra falar sobre o canal Reforma aqui, né, e o Menino da Sexta, meus parabéns, né, pela nova casa do Menino da Sexta, né, o Cleberson e toda a sua equipe, os predeiros, tá fazendo um belo trabalho, né, ou já tá acontecendo o aterro do Alicerce da casa, né, e se Deus quiser, logo, logo vai sair a casa do Menino da Sexta, tá certo? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo aqui pelo canal Adriano Araújo, tá certo? Vamos ver aqui a nossa conexão, não sei se o YouTube recomendou, chegou três pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, sete pessoas, vai deixando seu like para fortalecer, também deixe seus comentários para a gente interagir junto, se você está gostando da casa do Menino da Sexta e a transparência do nosso querido Cleberson, mandando mensagem. Vivi Oliveira, boa noite Adriano, boa noite querida, boa noite, que Deus lhe abençoe, você e sua família, e que sempre seja bem-vinda aqui no nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Quinze pessoas agora, muito obrigado, vá deixando seu like, compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? E também, galera, quero indicar um canal muito bom, Micael Bezerra, tá certo? Vocês pesquisem aí Micael Bezerra, tá certo? Que é um canal maravilhoso, né, de Rainha Isabel, um canal top de linha. Inclusive, galera, ele está vendendo uma chácara, tá certo? Se você estiver interessado em uma chácara, o nosso amigo Micael Bezerra está vendendo uma chácara, tá certo? Deixa eu ver aqui, três pessoas chegando agora, quatro likes, vai deixando seu like, seu nome, sua cidade, tá certo? E a transparência do Cleberson, né, ele sempre informando, né, inclusive a mãe do Menino da Sexta, né, ela não tinha o dinheiro para colocar o terreno no nome dela, né, o Cleberson foi lá, deu essa força, foi no cartório e passou o terreno para o nome dela. Edson Carlos, boa noite, boa noite, meu querido, seja bem-vindo ao nosso canal Adriano Araújo, que a gente está sempre junto e misturado, tá certo? Vai deixando suas mensagens, o que é que você está achando do canal do Cleberson, do canal Reforma Aqui, o que é que você está achando dos vídeos do Menino da Sexta, tá certo? É importantíssimo o seu apoio, o seu compartilhamento. Estou gostando, estou adorando de todos os vídeos, né, inclusive do seu Pedro, né, com cada vídeos maravilhosos, tá certo? Inclusive o Cleber foi lá na casa do seu Pedro, ele estava roncando, estava dormindo, né, que toda vez, todo dia o Cleberson vai lá, leva o cafezinho dele, leva o almoço dele, isso é muito bacana, isso é muito bonito, né, da parte do nosso amigo Cleberson do canal Reforma Aqui, que está sempre junto e misturado, ajudando o seu Pedro, né, e a todos os personagens desse canal maravilhoso, que é o canal Reforma Aqui. 16 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 16 pessoas, vamos interagir, dê seu nome, sua cidade, vamos apoiar o canal Reforma Aqui, que é um canal maravilhoso, tá certo? É, 16 pessoas chegando, muito obrigado, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, 14 pessoas, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá certo? Com muita fé e muito amor. É, Vivi Oliveira, Adriano, manda um alô pra nós aqui do Ceará, um abraço a todos do Ceará, né, a Vivi Oliveira, tá pedindo um alô, tá pedindo um salve, né, nossa querida e amada, né, Vivi Oliveira, que mora no Ceará, né, pessoas maravilhosas do Ceará, né, estou muito feliz pela casa do Menino da Sexta, né, já foi feito o alicerce, né, o Aterra agora está acontecendo e a equipe maravilhosa do canal Reforma Aqui, todos os predeiros, Lili, né, que trabalha junto com o Cleberson, e toda a sua equipe são muito rápido nas obras, né, muito rápido na construção das casas. E tá, ó, cada vez mais sensacional o canal do nosso amigo Cleberson do canal Reforma Aqui, né, tá top de linha, show de bola, né, estou gostando também muito do canal Cleberson do canal Reforma Aqui, né, um canal maravilhoso, também o Elisir Silva TV, Betinho de Sertão, Betinho de Sertão e outros e outros canais maravilhosos, né, de ajuda sociais, tá certo? Galera, se inscrevam no canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, que é importantíssimo para o canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vá lá no canal do Micael Bezerra, vou deixar o link na descrição, vou deixar o arroba para vocês irem lá, tá certo? Valeu, tamo junto e misturado. Tchau, tchau.